Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e no vídeo de hoje eu quero falar de um problema que eu vejo nos games atualmente. E a ocasião é boa porque ele acabou de acontecer com dois lançamentos importantes. Os games bugados. Chega de game bugado! Tá, desculpa o desabafo. Não, sério, as empresas tem meses, anos pra produzir um jogo, botam gente pra testar. Às vezes fazem até fases de testes abertas com jogadores e ainda assim me lançam jogos mal acabados? Eu já falei desse assunto aqui, mas os dois jogos alvos da minha crítica dessa vez são o Call of Duty Black Ops 3 e o Fallout 4. Os dois com certeza estão na lista dos lançamentos mais importantes desse ano e isso com certeza ninguém vai tirar deles. Mas diz aí, quando você chega bonitinho em casa com seu jogo de fato ou terminou de fazer aquele download eterno, você espera o quê? Encontrar um jogo perfeitinho, né? Que rode lisinho, sem bugs, sem quedas de frame, sem travamentos, texturas aparecendo do nada pelo cenário. E infelizmente a gente encontra esses problemas nesses jogos recentes, o Call of Duty Black Ops 3 e o Fallout 4. Mas ó, não me entenda mal, eu acho esses dois ótimos jogos, tanto que eu mesmo tenho os dois. E também não vou ser hipócrita de dizer que lá pra frente se vier um DLC ou expansão bacana, eu não vou comprar e continuar dando apoio pro jogo. Mas o que me incomoda mesmo é ver o atual estado que a indústria de games se encontra. Parece que não tem mais nenhum problema você lançar um jogo importante chamado AAA sem ele estar 100% acabado, finalizado. É só correr atrás depois pra consertar os problemas com atualizações. Cara, isso é surreal, pensar que dois dos maiores lançamentos do mundo nos games vieram com problemas. Falando do Fallout 4, o jogo tá cheio de bugs e glitches. Alguns são engraçados, tudo bem, outros são mais irritantes, alguns acabam até ajudando o jogador, mas ó, com certeza nenhum deles era pra estar ali. Eu até entendo que Fallout 4 não tenha o gráfico mais bonito do mundo pela sua grandiosidade, tamanho do mapa, coisas pra se fazer e tudo mais, vai lá. Agora, peraí, jogo bugado é outra coisa. Ainda mais pelo preço salgado que ele veio aqui pro Brasil, né não? E o Black Ops 3? Eu não vou nem falar dos problemas da campanha, e sim do multiplayer, que é o seu carro-chefe. Tá simplesmente uma bagunça. Várias vezes eu tento jogar e não consigo encontrar sala ou encontro e caio toda hora. E isso tanto no multiplayer tradicional quanto no modo zumbis. E isso não é só aqui no Brasil não, porque eu tô vendo gente reclamando disso nos fóruns gringos também. Ó, pra você ter uma ideia, eu passei uma madrugada inteira tentando gravar uma partida no modo zombies pra trazer um gameplay aqui pro canal e simplesmente não consegui. Resultado? Não teve a gameplay do Black Ops 3 modo zumbi. Só se eu fizesse o vídeo, sei lá, jogando sozinho, Forever Alone. Eu até dei o meu voto pro Black Ops 3 como o melhor multiplayer do ano, só que mais pelo seu passado, história, tradição do multiplayer, e menos pela sua fase atual, que olha, tá difícil. E mais uma vez eu quero dizer que apesar da minha opinião, eu não tô dizendo que eu tô certo não, viu? Afinal de contas, eu próprio tenho os dois jogos e jogo eles, mesmo com seus bugs e tudo mais. O que eu queria mesmo com esse vídeo é fazer a galera parar e pensar o seguinte, será que é isso mesmo e pronto? Não tem nada mesmo que a gente possa fazer pra tentar reverter esse rumo que a indústria tá tomando? A gente vai simplesmente aceitar e continuar recebendo esses jogos AAA, mesmo que eles venham com um bug aqui e outro acolá? A única forma que eu vejo da gente tentar reverter essa situação é com isso que eu tô fazendo, reclamar. Não precisa boicotar e deixar de comprar o jogo, não é isso que eu tô dizendo, até porque eu não tô dizendo pra ninguém deixar de jogar o Fallout 4 ou o Black Ops 3. Mas sim mostrar que a gente comprou, mas que ó, pera lá, as coisas não tão tudo bem não, não é bem assim não, o buraco é mais embaixo. Então, dessa forma, tomara que o Fallout 5 e o próximo Call of Duty venham bem acabados, porque a gente merece, né? Somos nós gamers que damos força pra essa indústria e fazemos com que ela cresça cada vez mais. Lembrando que essa é a minha opinião, galera. Você tem uma opinião diferente da minha? Concorda? Discorda? Não esquece de deixar o seu comentário sempre de forma civilizada, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, curtiu? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar nas redes sociais e, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Até mais, valeu e tchau!